Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Banco Original. É, não é esse aqui na mesa não, é esse daqui, o novo cartão, o novo designer do cartão do Banco Original. Aqui você vai encontrar esse verdinho logo abaixo da linha do cartão. Então, muito bonito por sinal, ficou esse modelo, esse design novo, diferente deste cartão do Original, o antigo. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês, já sou inscrito há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus, esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal pessoal e quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço, obrigado. Gente, está aqui para vocês conhecerem os dois cartões. Logicamente que eu tenho outro modelo, o primeiro modelo do Banco Original. Esse daqui é a versão mais nova, apesar que a versão anterior também estava muito bonito, né? Com o Taclis, muda literalmente as linhas de cores do cartão verde aqui, aqui estava cinzinha, né? Mastercard continua a mesma coisa. O nome agora não é mais em alto relevo, tá certo? O Taclis vem do lado do chip, diferente da versão anterior, vinha escrito Black em cima o Taclis e o Black vem logo atrás do cartão, né? Então agora a versão Black fica atrás do cartão, junto ao símbolo da Mastercard Black. Esse é o novo cartão do Banco Original, onde passa com chip, passa pelo Taclis também. Vou testar com vocês na maquininha da Tom, a minha parceirinha agora aqui no canal é a Tom. Então a Tom nós estamos usando ela para fazer a nossa parceria aqui no canal. Então eu faço um teste com a Tom, mas tem a do PagSeguro também, que é a nossa parceira. E aí o nome original some do cartão e só fica o símbolo do Banco Original, tá? Então o nome Banco Original some, fica o símbolo com Taclis, ou seja, o cartão agora ficou mais slim, né? Ficou mais limpo a imagem perante ao cartão do Banco Original, a nova tecnologia, né? O pessoal realmente busca um cartão mais limpo na hora de usar na carteira, não ter aquela escândalo, né? De cartões escrito número de cartão, nome, agência e conta e por aí vai. Então tudo ficou atrás do cartão e na frente ficou assim. Então agência, validade, escola de segurança, agência e conta, o meu está zerado, mas geralmente pode ser que eles façam a impressão da agência e conta com o seu cartão. E o Black logo abaixo da bandeira Mastercard, tá? Sirius e Banco 24 horas também. Então esse é o novo cartão do Banco Original Digital. Vamos fazer um teste depois. Eu quero explicar como que você faz para ter esse cartão do Banco Original Black. Veja então comigo, deixa eu fazer uma simulação, vou fazer uma simulação de R$1,50 no crédito, tá? No débito eu não quero fazer não, quero fazer no crédito, tá? Com a minha maquininha da Tom. Então ficou crédito R$1,50 e eu vou aproximar pela tecnologia Contacless, tá certo? Aproximei, pagamento efetuado, então tudo certinho. Opa, impresso, SMS, papel, finalizar, finalizar. Pronto, passou então pela operação tecnologia Contacless, por aproximação do cartão. Agora eu quero deixar para vocês aqui a informação de como ter o cartão Black do Banco Original. O cartão Black do Banco Original você pode ganhar até 1.5 de cashback. Fazendo suas compras a partir de R$10.000 ou mais, você tem aí 1.5 de cashback no seu Black, na versão crédito, tá certo? Você tem vários benefícios no menu, benefícios do cartão Banco Original. O cartão vem com a tecnologia Contacless, por aproximação, como eu fiz aqui agora na maquininha da Tom. Você pode personalizar até 5 cartões virtuais para o seu cartão do Banco Original. Até 5 cartões adicionais também pelo Black do Banco Original. E o melhor de tudo, sem anuidade nenhuma, o cartão Black do Original te dá 5 cartões adicionais inteiramente grátis. E você tem os benefícios do Mastercard Black que eu já vou explicar para você. Mastercard Global Service, Serviço de Assistência de Viagem, Concierge, Mastercard Travel e Lifestyle Service. Inconveniência de Viagens, Master Seguro de Automóveis, Master Travel Hero, Mastercard Surpreenda, Price Cities, Isenção de Rolha, Boingo Wi-Fi, Sala VIP Mastercard Black 1 e Mastercard Black 2. Proteção de Compra, Seguro Garantia Estendida Original. O fator de pontuação do Banco Original para você ganhar cashback de volta usando a versão crédito começa a partir de 0,75, que é um fator considerável. Porém, quanto mais você usa o cartão, mais você ganha cashback. Então veja comigo. Se você, por exemplo, arrastar aqui no simulador e gastar, por exemplo, 8 mil reais. 8 mil, a partir de 7 mil, 980, 8 mil reais, continua 0,75, tá certo? Quando você passa de 10 mil reais, então ele muda o fator para 1,50. 1,50 já te dá aí cashback muito top, um dos maiores do Brasil na bandeira Mastercard, na versão do Banco Original Digital. Anuidade do cartão é 12 parcelas de 81 reais, porém você pode ficar livre da anuidade deste cartão também. Se você gastar entre 5 mil a 9.999,99, você terá 50% de desconto na anuidade do seu cartão Black. No entanto, se você gastar a partir de 10 mil reais, fechamento da fatura, 10 mil ou mais, isenta 100% a anuidade do seu Black naquele mês referente à fatura, tá certo? No entanto, se você fizer um investimento no valor de 300 mil reais no Banco Original, o seu cartão Black isenta 100% a anuidade do cartão também. Enquanto o dinheiro tiver investido no Banco Original, 300 mil reais, você isenta 100% a anuidade do seu cartão Black. Se você tentar usar o cartão do Banco Original em alguma sala VIP do programa Lounge Key, você vai pagar 32 dólares por acesso. O seu acesso grátis com o cartão do Banco Original e dos seus adicionais, somente na sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black no Terminal 3, tá bom? Em Guarulhos. Gente, se você quiser abrir uma conta no Banco Original e ter esse cartão supremo do Banco Original, esse cartão bonitão aqui, ele vem neste envelope junto ao cartão, você pode solicitar a abertura da conta através dos agentes do Banco Original, Raquel, o Levi e o William, do Rio de Janeiro, da agência de Ipanema. Raquel e o Levi, eles são consultores, eles trabalham aí para atender vocês no Brasil inteiro e o William atende os clientes de alta renda, tá bom? Então caso queiram, eles estão à disposição de vocês para abrir uma conta no Banco Original Digital. O telefone do WhatsApp é esses três telefones aqui, do William, da Raquel e do Levi, tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse novo modelo, dessa nova informação aqui do canal Cartões de Crédito e Alta Renda do Banco Original. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fui. Fique com Deus.